Obrigado. Agora uma série de sambas de Dorival Caymmi, com alta dosagem de azeite de dendê. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai é o bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não, então. Lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Carulú, então vá. Lá tem Munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador. Há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Carulú, então vá. Lá tem Munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai é o bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Carulú, então vá. Lá tem Munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador. A lembrança de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Carulú, então vá. Lá tem Munguzá, então vá. Se quiser sambar, lá tem Vatapá. Lá tem Carulú, lá tem Munguzá. Se quiser sambar, lá tem Batapá. Lá tem Batapá. Lá tem Carulú, lá tem Munguzá. Se quiser sambar, então... Quem quiser Vatapá ou que procure fazer Primeiro fobar, depois o bebê Procure uma nega baiana ou que saiba mexer Que saiba mexer Bota castanha de caju um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota castanha de caju um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Amendoim, camarão, ralo, coco Na hora de machucar Salvo, gengibre, cebola, ia, ia Na hora de temperar Não para de mexer Que é pra não embolar Panela no fogo Não deixa queimar Com qualquer 10 mil reais uma nega Se faz um Vatapá Bota castanha de caju um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota castanha de caju um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Amendoim, camarão, ralo, fogo, na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar Não para de mexer, que é pra não embolar Vanela no fogo, não deixa queimar Com qualquer dez mil réis, uma nega se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá Com qualquer dez mil réis, uma nega se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá Se faz um vatapá, bota castanha de cajom um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Obrigado.